Nós vamos agora trazer Douglas Magalhães, o mestre da comunicação, com as informações policiais das últimas 24 horas. Tem muita coisa acontecendo e a polícia está de olho. Inclusive, Douglas, ontem eu vi duas entrevistas. Uma delas do delegado Mandré Davi, e até você colocou na sua rede social, que prendeu uma senhora que trabalhava há 11 anos, 11 anos, em um shopping de Aracaju, numa operadora de celular, e ela pegava os dados dos clientes para abrir conta bancária e pegar empréstimo. Foi presa. E uma outra delegada falava também sobre os cuidados que você deve ter para não cair em golpes, principalmente agora no final do ano. Olha, se alguém mandar aqui para o seu telefone, mensagem dizendo que você foi selecionado para a vaga de emprego, que você tem 500 reais de crédito para fazer compra, não clique no link que vão mandar para você. Clicou, dançou, você caiu no golpe. Mestre da comunicação, Douglas Magalhães. Quais são as informações, Douglas? Bom dia, Fábio. Também tem o golpe, Fábio, em que eles mandam curtir filme para ganhar dinheiro. Alguns filmes de redes sociais e outro golpe que está muito em moda, principalmente agora no final do ano. Todo cuidado é pouco. Com relação a André Davi, a segunda delegacia metropolitana prendeu em São Cristóvão uma mulher. Esta mulher trabalhava há 11 anos em uma operadora de telefonia celular em um shopping de Aracaju. E ela foi investigada pela equipe do delegado Helder Sanches, também da segunda delegacia metropolitana. E haviam registrado as queixas de pessoas que nunca abriram conta, não tinham tomado empréstimo, feito o cartão de crédito e aí começaram a surgir estas informações. E a polícia chegou nesta mulher e descobriu que ela usava os dados de clientes da operadora onde ela trabalhava para fazer operações bancárias. Até agora, o montante do rombo é de 100 mil reais. Ela foi presa, está detida na segunda delegacia metropolitana e hoje vai passar por audiência de custódia. Fábio circulou nas redes sociais e ontem foi uma entrevista na rádio Transamérica com o Helder Ban e o Foca. Uma senhora chamada Gil, ela mora lá no Marcos Freire 1. Ela estava dentro de um ônibus com diversas pessoas. Quando flagrou duas pessoas do sexo masculino praticando sexo no banco de um ônibus. Ela, então, chamou a atenção do motorista. O motorista parou o ônibus e mandou as duas pessoas descerem. Quando o procedimento correto seria trazer o ônibus para a delegacia plantonista. Mas isso não impede da polícia apurar, pois é uma ação pública incondicionada. Atos obscenos em público. Tem, inclusive, o motorista do ônibus como testemunha, a dona Gil, que deu entrevista também. E a polícia deve apurar este caso. Fábio, ontem à noite a polícia militar trouxe aqui para a central de flagrante cinco pessoas. Uma dessas pessoas estava com a cabeça lascada. Dois homens e três mulheres. Aconteceu uma confusão muito grande que acabou com uma morte lá no São Conrado. Tudo começou com uma mulher casada. Ela saiu de casa pilotando uma motocicleta. Só que esta motocicleta estava rastreada. Estava com um chip. E o marido acompanhou os passos da mulher. Chegando no bairro São Conrado, encontrou ela em um grupo. Ela estava abraçada com um amigo. E aí começou uma confusão. Foi uma briga generalizada, pedrada, cacetada. Resultado, o marido da mulher morreu. Um amigo ficou com a cabeça lascada. O outro, acusado do assassinato, foi trazido para a delegacia. Mas só que aqui não aceitou o caso, que foi levado para o DHPP, que existe um plantão justamente para tratar destes casos. Lá na cidade de Buquim, a equipe da major Manoela prendeu um homem foragido da justiça. Inicialmente, a polícia encontrou uma motocicleta abandonada. Só que quando foi ver a situação desta moto, pelo chassi, a cor da moto era vermelha, mas estava pintada de preto. E esta foto foi furtada no centro da cidade. A polícia tinha as imagens. E então, juntou com outra imagem deste mesmo homem roubando uma bicicleta. E aí, chegou até este homem ontem. E quando foi olhar a situação dele, é um foragido da justiça. Ele foi beneficiado com a saídinha. E resultado, acabou sendo preso, será apresentado hoje em audiência de custódia. E aqui em Aracaju, os policiais do Depatry cumpriram o mandado de busca e apreensão. Na casa de um homem, que utilizava o telefone celular e uma escada. Ele subia no muro para filmar a vizinha. A vizinha gostava de tomar banho nua no quintal de casa. E ele fazia várias cenas, filmou várias vezes e compartilhou estas imagens. A mulher ficou sabendo, foi até a delegacia e fez a queixa. E resultado, o telefone foi apreendido e ele teve que ser ouvido. Foi levado para a delegacia. O caso vai parar na justiça. Mas o caso de repercussão maior durante estas últimas 24 horas, fica por conta de dois adolescentes. Amigos, até ontem, por exemplo, esses dois jovens, um de 15 e outro de 16 anos, eles compartilharam imagens numa partida de futebol lá na cidade de Malhador. Ontem, os dois saíram. O de 15 anos convidou o de 16 para ir até a propriedade dele, na zona rural da cidade de Malhador. Chegando lá, não se sabe o que houve. Só que o de 16 anos foi morto com um tiro de escopeta na cabeça. A informação é que, a priori, é de que houve uma confusão por causa de uma briga de galo, mas ninguém confirma. Até porque não se teve acesso à família do jovem que cometeu o homicídio. Praticou o homicídio. A família do jovem ainda não foi localizada para passar algumas informações para a polícia, que está reunindo testemunhas para começar a apurar este crime que chocou não só a comunidade da cidade de Malhador, como também de todo o estado de Sergipe. Fábio, e os gatos, os gatos de salgado? Essa é uma nova. A Energiza, a empresa de energia do estado de Sergipe, deu queixa na polícia, fez BO, falando sobre o número de gatos na cidade de Salgado. A polícia fez uma operação, para que você tenha uma ideia, foram apreendidos 400 quilos de cabos utilizados para fazer os gatos. Foram 2 mil quilowatts que a empresa recuperou. 2 mil quilowatts o suficiente para abastecer uma cidade como Capela. Esses 2 mil quilowatts estavam sendo desviados por pessoas que estavam fazendo os gatos, e provavelmente essas pessoas serão indiciadas. Olha, outra informação que chega é de um homem que foi preso por quebrar uma medida protetiva. Esse homem tinha a ordem expressa da justiça de não se aproximar da própria mãe. Teve um problema sério em família, e na justiça ele foi proibido de se aproximar da mãe. Resolveu visitar a mamãe, e aí acabou preso. É com você, Fábio. Ok, mestre Douglas Magalhães trazendo as informações policiais das últimas 24 horas.